Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, sim, saia no canal, segunda-feira chegou e vamos dar uma olhadinha aqui no que nossos NPCs tem aí à disposição. Vou apertar a letra T aqui, tá? Então eu vou estar usando aqui agora, essência de aço. Para formar essência de aço, lembrando, tá? Você tem que fazer o quê? Para ter acesso a esse local, né? Que é para poder fazer o Steel Path. Todos os planetas, todas as missões, fazem jornada Nova Guerra e também fazem jornada Zariman, tá? Aí você vai liberar essa chavinha aqui com o Ten Shin, beleza? É bem simples, chegou aqui em alerta, quando você liberar essa alerta, a arbitragem, tá? Você vai ter acesso aqui ao Ten Shin e esses itens dele. Lembrando, né? Você tem que formar essência de aço, show de bola? Qualquer missão aí, tu cai em essência de aço depois que você libera tudo, tá? Aqui é o seguinte, diversos aqui, com clave neutro, vai com o Ten Shin, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Gente, antes de mais nada também, né? Já sabe como é o habitual. A partir... Ui, foi lá? Foi. A partir das 18 horas, né? Às 6 da tarde, ou às 6 da noite, sei lá. A partir desse horário, a gente tá aqui fazendo live na Twitch, das 6 até às 11. Só que lá tem Discord, temos clã, tem sorteio e será bem-vindo. Show de bola? O que temos essa semana aqui no Ten Shin? Honras do Percurso de Aço aqui embaixo, tá? Temos aqui... Cuva... Ah, não é que... Ah, interessante. Mas eu vou passar, mas vale a pena, viu, gente? 55 excesso de aço por 50 mil cuvas, vale a pena, tá? E também aqui é um decodificador de Riven. Isso aqui você usa para os Rivens que são mais difíceis aí, se você queira abrir. Tá? Se tiver com preguiça, também dá. Show de bola? Acho que é, vale a pena, gente. Vale a pena aqui, ó, essas cuvas aqui. Beleza? Então é o seguinte. Tá no nosso Ten Shin aí. Não vem... Ah, vem essa semana que vem com preguiça. Mas tá bom ali. O que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai trocar aqui, ó. Aperta a letra T aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou trocar fragmentos de Rivens. Vou apetear o T aqui na caixinha de texto, tá? Aperta aqui, ó. Abre coxete e você põe... Abre coxete, né? Você põe fragmento. 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 Riven. Certo? Isso aqui é mais tranquilinho aqui, ó. Tá? Isso aqui cai... Em vários lugares do mapa, você... Precisa de sobrevivência, você cai com mais facilidade, tá? Então a gente vai usar 30 desse. A gente vai aonde? Lá na terrinha. A gente vai falar aqui... Na vigia de ferro. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui libera assim que você fizer a corrente de Heros. Show? Aqui não precisa estar no aço, não, tá? Aqui é só fazer normalzinho aqui. Se você quiser farmar no aço sobrevivência, cai com mais facilidade. Mas se não sobrevivência, escavação, essas missões mais longas, você vai fazendo ali depois de uns 20 minutos, começa a cair até com mais tranquilidade, tá? Então a gente vai trocar 30 desses fragmentos de Rivens por um Riven. E como vocês passaram aí o seu final de semana aí... Rapaz, essa semana aqui eu fiz live quase todos os dias, hein? Rapaz, saí da Covid e aí tamo aí, ó. Tô conversar aqui. Tá, então lembrando, tá? Eu vou trocar 10 fragmentos de Rivens e também pegar a curva aqui, tá? Lembrando que isso aqui, ó, é uma vez por semana só, tá? Esse Riven é aleatório. Ó lá. De Riven, legal. Tá vendo aqui, mais 10. Show? Um Azal. Rapaz, interessante aqui, tá? E vou até refazer minhas vídeos de Azal. Tô com umas ideias aí novas aí, tá? E aproveito também aqui, ó. Já pego aqui 10 fragmentos de Rivens por 35 mil curvas. Vai ter que ter 55 mil lá? 50. Tem bastante curva disponível, hein? Caramba, tá lembrando? Só uma semaninha pra pegar, tá? Agora é o seguinte. Eu vou dar uma passadinha lá nos dormitórios de... Zé Limã? Não, de Duvere. Pra ver o que temos interessante. Tem bastante coisinha essa semana aqui, viu? É. Lembrando, gente, que a gente tá juntando aqui o vídeo, tá? A gente fez uma junção aqui do vídeo do circuito, tá? Ó, seguinte. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Em Duvere. Tem dormitório aqui, ó. Você também pode ir lá em Zalimã, tá? Você pode vir aqui, ó. Mais uma vez, tá? Ou também dá na mesma. Pode vir aqui, ó. Zalimã. Dormitórios, tá? Aqui tem um NPC. Onde o farm nosso, né? Ele que consiste em que... Lá em Duvere. Quando você mata o bossa, aquela minhocona lá. Você ganha 10 garras de patos. Se fizer normal e 15 no Steel Path. Fechou? Então, aí, se quiser matar lá no aço, vai um pouquinho mais. Demora mais. Mas eu prefiro fazer no normalzinho. E fico farmando de boa lá. Vamos lá. Aqui vai ter um NPCzinho aqui dentro. Vamos ver o que tem interessante aqui com ele. Olha lá. Ver mercadorias. Rapaz, sabe o que eu ia te falar? Tá tendo uma dificuldade. Não sei se com vocês também tá igual comigo. Quando você tá usando o peregrino lá em Duvere. Quando você vai abrir lá aquelas... Sabe aquelas corujinhas lá, né? Você pega aquele óbvio de energia pra arremessar. Eu não tô conseguindo arremessar. Eu tô arremessando. Tá vindo... Tá atacando com a melee. Esquisito, né? Opa, aqui temos aqui. Aqui eu vou pegar... Eu gosto desse negócio, cara. De cena, cara. Isso aqui é frescura. Também eu gosto. Eu coleciono cera, né? Eu não tinha essa aqui. Vou colecionar essa aqui, ó. Bom, olha que interessante, gente, ó. Reator Orokin e Catalizador Orokin. São 20 platinas cada um desses, hein? Legal, hein? Vale a pena, hein? Aqui vale a pena. Tem o reviripiçola também. Aqui, ó. São 20 garras de patos. Ixi, eu só tenho 20, hein? Então eu tenho que farmar bastante. Aqui eu vou gastar mais ou menos, ó. Se você fizer com um amigo bem rápido, vocês dois. A média de 20 minutinhos. Você pega 10 garras de patos. O que acontece? Vai lá, entra na missãozinha, faz a missãozinha. E 20 minutinhos. Vai fazer pegar 30 por hora, tá? Aí se você for sozinho, eu fico farmando, pegando os negócios lá. Eu gasto mais ou menos meia hora. Mas vale a pena também, tá? Ó. Então a gente tem aqui, 6 dias pra você pegar isso aqui, tá? E também horrível. Horrível, hein? De pistola. Custando quantos garras de patos? 15? Ah, daria pra pegar aqui, gente, ó. E uma horinha, né? Uma horinha, talvez? Uma hora e meia. Esses dois aqui. Vale a pena. Show. E aí tem roubeiros, essas coisas. E aí, que arcano que é esse aqui? Ahn... É, esse tem o passo. Tá, então o que vale a pena aqui são só esses dois aqui. Horrível, se quiser. Show de bola. Essa semana aqui foi bacana, hein? Ó, pra você melhorar, duplicar a capacidade de mod do seu personagem. Do seu cabate também, com o Boron. E aqui da sua arma, tá? É, bem interessante, hein? É uma madeirinha boa, né? Se conseguir aí, né? Então o cara joga lá, duvire. Dá uma formadinha. Vem aqui, pega aí, ó. Um reator, catalisador. Né? Porque isso aqui. Vem em alerta e olha lá. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai... Aqui, ó. Agora vamos aqui pra terra. Tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre o circuito, tá? Na terra aqui, ó. Acampamento peregrino. Lembrando, isso só libera depois que você fizer a nova guerra. Tá? Então... Ó, você vai ter que fazer a jornada nova guerra. Jornada Zariman. Fazer a destrutora de véus. Que vai ter o Kau aqui. Subir sindicato. É, rapaz. Pensa que o Warframe deixa você ter vida? Deixa não. Warframe, rapaz. É complicado jogar Warframe, viu? Porque o bicho que tem de tralha vai fazer, meu. Bom, seguinte. Aqui, ó. Esse NPC aqui, o Kau, só aparece depois que você fizer a jornada destrutor de véus, tá? Vou olhar com ele aqui. Ele tá mais rápido, ligeirinho agora, rapaz. Pernas curtas andam mais rápido. Agora ficou... Deixa eu ver aqui, ó. Imortal. Giacomus. Derrotar esse cara aqui. Isso aqui, ó. Sabe o que eu faço? Eu vou deixar mais pra frente. Eu vou passando lá, mato as coisinhas. Aí eu volto e... E mato isso aqui. É de boa, gente, tá? Aqui dá pra você pegar 105. Se você fizer tudo certinho aqui, você pega essa moedinha 105 provisões, tá? O que você vai fazer? Aqui, ó. No shipper. No shipper, tá? Depois que você subir o level dele... Presta atenção aqui, ó. Essa parte, gente, ó. Tá no level 5. As missões do kaw automaticamente vai subir o level do shipper. E aí você vai fazer o quê? Você vai perder por lá no finalzinho aqui, ó. Depois você pega tudo que você precisa aqui, tá? Você vai ter aqui um cristalzinho à disposição. Tá vendo aqui, ó? Custa 90. E hoje veio o ambar, tá? Vou comprar aqui um, certo? Com as suas provisões, mas eu faço missãozinho com o kaw, tá? E aí tem um outro também aqui. Pra você que tá fazendo essa semana aqui. Vamos ver o que temos aqui. Vermelho. Opa, vermelho é bom. Com dano crítico para armas copa-corpo. Legal. Esse aqui é legal. Ele aumenta o dano crítico também da pistola, arma secundária. Então temos aqui resgate. Eu faço revenante. Escavação. É corinha, hein? Eu vou fazer aqui com revenante, cora. E aqui eu faço revenante. Beleza? Tá? Seguinte. Agora vamos dar uma olhadinha no circuito, tá? Circuito. O que temos aqui nessa semana aqui, ó? No normal, tá? O que é interessante aqui? No circuito. Tá vendo aqui, ó? Pera aí. Deixa eu sair daqui. Vou navegação de novo. Vou navegação. Vamos lá. Certo? Isso aqui, ó. Em dúvida. Tá? Assim que você fizer a jornada de dúvida, lembra. Eu tô normalzinho aqui, certo? E tem aqui em disposição essa semana. Temos... O... Pulsarinho. Ó. Nova não precisa se preocupar com ela. O Valban, eu não lembro como que é o farm dele. Porque assim, ó. Presta atenção, gente. Uma build de controle monstro, tá? Valban. Puxa os inimigos, tá? Puxa, puxa, puxa os inimigos ali. E você vai conseguir fazer uma build de controle fácil com ele, tá? Isso aqui é muito bom pra quando você for no santuário. Sabe? Santuário Elite, normal. Você junta os inimigos pra você ajudar o pessoal a upar a arma. Também legal. Tá? Mas aqui a rainha, né? Sarinzona. Sarin vale a pena, tá, gente? Então se você puder aí, nessa semana aqui... A Sarin... Como que você farma a Sarin? Só pra ter uma ideia aqui, como que é um pouco de dificuldade, tá? A gente já volta pro circuito aqui, ó. A Sarin aqui, ó. Vai ter aqui em sede, né? Vocês são mais chatinhos, ó. Em sede, né? Você vai fazer a arena. Você vai pegar pontos de julgamento. Tá vendo aqui, ó? Pontos de julgamento. Depois que você pegou vários pontos de julgamento, tá? Você vai ter que fazer aqui um assassinato. Ó. Oi, pera. O que eu tenho que ler? O assassinato, tá vendo aqui, ó? Aqui ela precisa de 25 pontos de julgamento. Você vai matar ela, certo? A minha missãozinha é um pouquinho demoradinha, tá? Aí depois tem a chance de vir a porta. Eu demorei pra pegar uma parte da Sarin. Foram quatro horas com uma amiga. Que era o chassi. Não. Sistema, tipo, da Sarin. Foram quatro horas pra pegar essa parte dela. E aqui, tá? Você pega essa aqui, ó. O circuito aqui. E em duas horas, no máximo. Duas horinhas com um amigo aí. Você pega a parte dela inteirinha, tá? Show de bola? E agora vamos ver aqui no aço que tem disponível aqui. Ó. No aço tem uma mudança, tá? Lembrando que essa chavinha aqui, gente. Só aparece quem for novato aí, tá? Essa chavinha só vai aparecer depois que fizer todos os planetas, todas as missões, liberar a Jornada Nova Guerra, a Sarin e Man, e demora um pouquinho, tá? Então aqui, o que tem disponível no circuito essa semana aqui? Ó que barato também, gente, ó. Agora, tem isso aqui, ó. Tá vendo? Tem mais itens. Por quê? Quando você fizer todas as armas aqui do circuito, no modo de chifrefe, aí, ah, não tem mais nenhuma arma que eu queira, né? Aí você pode estar escolhendo aqui também, ó. Os ríveis, tá? Não sei não. Mas tudo bem. Z-Log, rapaz, tem a Prime. Eu fiz a normal. Puxa. Sacanagem, hein? E aqui temos também... Ah, a arma do Stalker. E a... A lancinha também, ó. O desespero. É do Stalker também, né? Se não me engano, né? E aqui, eu já usei isso aqui. Hum, rapaz, essas três... Ixi. Essa aqui é forte, mas... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Essa semana aqui eu vou Kit Stalker. E vou escolher aqui, ó. Vou escolher essa aqui. Bom, vou instalar a Pavor. E vou escolher a Desespero também. Essas duas. Escolhi as duas aqui, ó. Vou confirmar. Aí, se você tivesse feito... Ó, essa aqui eu já fiz, ó. Já instalei aqui, ó. Rapaz, Kit Stalker. Esse aqui é do Stalker também. Tá? Show de bola? Ó a cachorrinha louca lá. Vou confirmar aqui. E essa semana aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Aí eu vou... Tá fazendo aqui, ó. Uh, pego algumas coisinhas. E pego aqui pra... Opa. Falou, gente. Espero que você gostasse do vídeo. Aproveita aí. Você tem uma semaninha pra pegar os itens aí. Enquanto eu vou lá ver a cachorrinha lá. Tinha igual louca. Falou, gente. Deixa ela aqui no vídeo. Até mais. Valeu. E aí vou ver se ficou boa, né? Vamos ver se essa arminha aqui do Stalker vai ser boa mesmo no aço aí. Falou? É. Falou, gente. Até mais. Valeu. Tchau.